Pessoal, hoje nós vamos ver como seria representado em um projeto elétrico a ligação de uma lâmpada com interruptores paralelo, interruptores 3-way. Vamos lá, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Antes de entrarmos no assunto aqui sobre a ligação de uma lâmpada com interruptores paralelo, eu quero te convidar a conhecer os nossos cursos completos com certificado. Curso de comandos elétricos com inversor de frequência, curso de eletricista instalador, curso de CLP com soft starter e curso de eletropneumática. Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para qualquer um dos cursos. Indo lá você consegue verificar grade, duração dos cursos e outras informações, tá bom? Então voltando aqui para a nossa aula, nós temos aqui representado o eletroduto que chega na caixa de passagem, ele pode estar vindo do quadro de distribuição ou de um outro cômodo. Está vindo aqui para a caixa de passagem para este cômodo em questão e dele continua o mesmo circuito para outros cômodos. Estou chegando então aqui no cômodo em questão com fase neutro e está indicando aqui que é o circuito de número 1. E aqui nesta bolinha nós temos as três informações que nós já vimos naquela aula anterior onde falamos sobre iluminação e interruptor simples. Se você não viu pode dar uma procuradinha aqui, foi uma das últimas aulas lançadas aqui no canal. Nós vamos colocar três informações aqui, pode ser dentro da bolinha, estas três informações, no caso eu coloquei fora para ficar mais visível. Nós temos aqui a letrinha A que vai indicar qual é o interruptor que está fazendo o comando deste ponto de iluminação. Nós temos aqui o número 1 indicando qual é o número do circuito e aqui a potência de iluminação. Cheguei aqui então com fase neutro, o neutro ficou conectado aqui no receptáculo e a fase segue aqui para o interruptor que está a fase. Daí deste interruptor onde está sendo ligado aqui o condutor de fase, nós teremos dois retornos partindo para este interruptor, onde serão ligados nas extremidades deste interruptor. Então nós vamos anotar aqui que temos dois retornos vindo daqui para cá. Eu poderia marcar aqui em cima desta linha aqui do eletroduto, mas para não ficar muito empaçocado, a gente puxou aqui e vai marcar aqui em cima deste tracinho. Daí cheguei aqui neste interruptor com os dois retornos que vieram daqui. Daqui do meio deste interruptor, vamos ter um retorno voltando para a lâmpada. Então nós vamos marcar na parte de baixo aqui desta linha. Certo? Então eu vim com a fase, a teste interruptor, conectei aqui e deles saíram dois retornos para conectar nas extremidades deste outro interruptor. E deste interruptor vem outro retorno que volta para a lâmpada e nós vamos marcar aqui, ó. E lembrando aqui ao lado deste interruptor vamos colocar a letrinha A e ao lado deste também a letrinha A para associá-los ao nosso ponto de iluminação. Aqui está então mais uma aula bem simples e rápida, espero que tenham gostado. Se sim, deixe o seu joinha e se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ativando o sininho das notificações você será avisado sempre que houver novidades aqui no canal, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus! Um abraço a todos, fiquem com Deus!